Bom dia, companheiros de luta, porque é parida na coletividade. Foram as mulheres que desde o Elinão estiveram nas ruas contra o governo Bolsonaro. Foram as mulheres que lutaram contra o avanço do patrinho no país e elegeram nas últimas eleições o início de Náfilo. Náfilo Náfilo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.